Mais uma demonstração, estaremos mandando, postando, para ver se o William Borner aceita para colocar no Jornal Nacional para nossos amigos brasileiros assistirem. Renato, demonstrem. Aqui eu estou de pirata no frio, aí aquele aerodinâmico o negócio, tá vendo? Minha cabeça é pequena, então... Eu peço desculpa pessoal, como está nevando muito, a filmagem não está sendo boa aqui. Está tampando toda hora aqui o visor. Coloca na minha cabeça para você ver que não dá nada aerodinâmico. Meu Deus do céu! Rafa, você não tem dó de fazer isso com o menino, Rafa? Vamos mandar um gol. Rafa, você não tem dó, Rafa? Faz um gol de cabeça aqui para você, Sirvino. Olha lá. Faz um gol. Vai. Um gol e um mergulho, vai. Vai, o gol da Copa, vai. Da Copa. Meu Deus! Nossa! O que é isso? Vocês pensaram que eu te errava, né, velho? Mas, hein, Renato, o que é isso daí? É uma demonstração de como... Vai ali perto do rio. Hein, isso é uma demonstração de Neymar, Ronaldinho. Isso aqui é Neymar. Neymar. Neymar? Aí, eu vou dar um de tatu agora para você. Meu Deus, ele vai fazer uma demonstração de como que é o tatu. Como é a vida de tatu. Como é a vida de tatu. Ó, a vida de tatu não é fácil. Se não é só doer as costas, não, você come ele. Dá mais dor ainda, quer ver? Ó. Era dinâmica. Nossa! Ah! Agora, gente, tem que ir de pouquinho, ó. Meu Deus! Ô, Renato, não precisa demonstrar de como que é um tatu, não, Renato. Dá aí de ovo. Meu Deus do céu. Qual é? Quanto? Ô, Renato, tá tudo bem já, Renato? A vida... Tá bom, Renato? Tá bom. Vida de tatu não é fácil. É muito difícil a vida de tatu. É nóis, tchau. Eu vou tentar sair aí, velho. Não vai. Tchau. Tchau.